Salve, nós estamos presos, ao dar tudo o erro, Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu só adorador. Salve, nós estamos presos, por causa de uma liberta situação, Silas, para de mim, e a partir de agora vamos adorar. Ah, Silas, é o que me pediu entrar, nós estamos aqui, não é o que vamos destruir, se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode chegar aqui, este lugar. Salve, nós estamos presos, por causa de uma liberta situação, Silas, eu também tô presos, por causa de uma liberta situação, Silas, eu também tô presos, por causa de uma liberta situação. Salve, nós estamos presos, por causa de uma liberta situação, Silas, eu também tô presos, por causa de uma liberta situação. Salve, nós estamos presos, por causa de uma liberta situação. Salve, nós estamos presos, por causa de uma liberta situação, Silas, eu também tô presos, por causa de uma liberta situação. Salve, nós estamos presos, por causa de uma liberta situação, Silas, eu também tô presos, por causa de uma liberta situação. Salve, nós estamos presos, por causa de uma liberta situação. Salve, nós estamos presos, por causa de uma liberta situação. Salve, nós estamos presos, por causa de uma liberta situação. Salve, nós estamos presos, por causa de uma liberta situação. Chegou 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 Tem depressão Tem depressão Que segurou O adorador Chegou